Vontade doida Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feito doida, feito doida Esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo De enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com jeitinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feito doida, feito doida Esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida Vontade doida Do amor que você me fez Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feito doida, feito doida Esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo De enroscar no teu corpo De enroscar no teu corpo Ver você só mais uma vez Vontade doida De te amar com jeitinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feito doida, feito doida Esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Eu fico feito doida, feito doida 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 Eu fico feito doida, feito doida